... do Comédia Sem Acento, Ricardo Rossini, vem pra cá, Ricardo. E aí, galera, beleza? É, tranquilo, ela do futebol, né? É, pessoal, esse ano foi a volta do Rock in Rio, né? Depois de 10 anos, o Rock in Rio voltou pro Brasil pra finalmente mostrar pro Brasil e pro mundo que a Copa do Mundo, com certeza, não pode ser aqui. Não pode ser. Vai dar merda. Vai dar merda. Esse ano eles tentaram inovar, né? Tentaram inovar. Os organizadores pensaram assim, mas esse ano eu não vou trazer só cantores internacionalmente famosos como Cláudia Leite. Não. Esse ano eu quero alguma coisa que seja a essência do Rock in Rio. Vamos colocar uma roda gigante. Porque quando, é claro, quando você pensa roda gigante, na hora te vem Rock in Rio. Tem tudo a ver, né? A pessoa paga caro pra caramba. Ela pensa assim, não, eu vou lá só ver. Show. Eu acho muito mais inteligente, muito mais maneiro ficar 3 horas na fila pra andar 2 minutos na roda gigante, né? E é foda que quando você vai num parque de diversões, olha o brinquedo que tá lá no fundo. Ninguém quer ir, nunca tem fila. É a boa da roda gigante. A infância dessa criatura deve ter sido meio problemática. Deve ser de uma doação, alguma coisa assim. Bem, quando você vai num evento desse, se você não gosta de ser tocado pelas outras pessoas, você tá fudido, né? Porque se você nunca foi bolinado, nunca foi apalpado, você com certeza vai. Por isso que eu acho que tem muita gente esquisita nesses shows, né? Porque, pô, nunca fui bolinado na vida, eu vou num show desse pra ser pelo menos apalpado. Eu tava, eu vi no Hacking Hill. Aí, de repente, eu sinto dois seios encostados nas minhas costas. Eu, opa, é hoje, né? E eu sinto aqueles seios, né? Sinto o biquinho, né? Tô me sentindo bem, de repente, eu vou assim, cara, é hoje que eu vou me dar bem. Quando eu olho, o cara é um gordo desse tamanho. Porra, eram uns peitinhos assim, pra ver. E eu, depois, em show, eu fico sempre do lado daquela pessoa que é a mais empolgada do mundo. Ela sai do meio, ela sai de casa e fala assim, eu quero ser a pessoa mais empolgada daqui. Eu vou cantar mais alto do que essas cem mil pessoas. Cês sabem, né? Aquela pessoa, né? Ela quer cantar mais alto do que o artista. Ela vai, vou deixar! Uh! É vida! Ela fica gritando no teu ouvido. O show inteiro, inteiro. Ela tá estudando o show. Se você nunca chegou no sofá com alguém, você vai e será. Mas o problema não é nem esse. O problema é quando a música é inglês e aquela criatura não fala inglês. Não é? É uma língua meio que entre tupi, guaraní e aquela língua africana de Zimbábue, né? É uma coisa que não dá pra entender. É uma coisa que não dá pra entender. É aquela pessoa que tinha que ter uma ala separada pra essas pessoas. Separada. Tinha que ter uma pessoa empolgada. Se o segurança vir, a pessoa entrando, vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Tinha que ter uma ala separada dessas pessoas. Pois é, sempre tem aquela pessoa. E você... E quando você vai num show desse, você sempre vai com uma galera, né? Mas você sempre tem aquele amigo que se perde. Né? Galera, fica junto. Puta que pariu. Cadê o João? Acabei de falar, mas não saí. E você consegue perceber... Quem são essas pessoas? Você. Você consegue perceber que essas pessoas... São aquelas pessoas que acham que só colocando o bracinho pra cima... Ela vai ser diferenciada das 100 mil pessoas. Tá no telefone? Porra, eu tô aqui, cara. Aqui não tá me vendo. Aqui em frente é o palco. Tu não tá me vendo, cara. Eu tô com a mão pra cima. Eu tô aqui do lado do cara com uma camisa do Rock in Rio. A pessoa é problema... Ela acha. Ela deve achar que o telefone dela deve ser equipado de um aplicativo. Em que os celulares dos amigos fazem uma triangulização, uma seta. E a galera vai me achar. Sempre tem essa pessoa retardada, né? E esse ano, o pessoal ficou meio... O Rock in Rio, Cláudia Leite, Ivete Sangal, não é rock. Bom, mas tudo bem, mas é um evento de música, né? Alguém, por acaso, vai com uma churrascaria e vaia alguém que vai comer uma salada? Vai comendo salada? Não existe isso, né? Então, vaia a pessoa meio... Entendeu? Ok. Olha, vocês conhecem alguém menos patriótico que o brasileiro? Não tem, né? Mas quando você vai no show, o artista é internacional. Ele fala uma palavra em português. Porra. Cara, vem do teu âmago, né? Patriótico que você não existia. O cara chega lá. Obrigado! BRASIL! BRASIL, CORAÇÃO! Parece que ele falou a cura do câncer, né? Ele falou obrigado, mas cara, sai lá, que era um terror. BRASIL! Vocês conhecem algum cantor brasileiro que foi nos Estados Unidos e falou THANK YOU! E a galera? USA! USA! Pessoal, é... Obrigado. E a minha vida inteira, eu sempre fui muito ruivo, né? E o ruivo no Brasil já era, né? Foguinho, ferrugem, arroto de fanta... Cabeção da Malhação, visconde de sabugosa... Porque ruivo no Brasil, ele já nasce com apelido. Minha mãe me disse quando eu nasci, o enfermeiro me pegou no colo e me deu o meu primeiro apelido. Feio pra caralho. Mas esse não pegou ainda bem. Mas hoje, pô, já tô com trinta e poucos anos, já não tô tão ruivo, né? Tá caindo, tá... E eu perdi a minha identidade. A minha vida inteira falou assim, ó, tu é ruivo. Hoje em dia, pô, não, você não é ruivo, não. E outro dia eu fiquei puto, porque eu tava andando, passou do meu lado aquele ruivo ao mel, cheio de sarda, cabelo. Passaram dois adolescentes e gritaram assim, ó. E aí, ô, pentele, os flamejantes. Eles passaram por mim e não falaram nada. Nada. E eu também tenho, né? Não sei. Só se fosse um ruivo. Mas mesmo eu não sendo tão ruivo hoje, eu ainda sou confundido por turista onde eu vou, né? Branquelo, de olho claro, tomando no calçadão. E aí, alemã! Vala, gringas! E aí, que... É uma meleca. Porque a única vantagem de ser confundido por turista no seu próprio país é que, pelo menos, eu sei que tô sendo enganado, né? Outro dia tentaram me vender um biscoito Globo por 25 reais. Todo mundo sabe que o biscoito Globo é 10 reais, né? Eu não tenho cara de otário. 25, todo mundo sabe que é 10. E aí, eu não tenho cara de otário.